Em Cuiabá, motorista foi espancado e roubado por gangue de motociclistas no Goiabelas. Um homem de 33 anos foi cobrar uma dívida e acabou baleado no Jardim Vitória. Rapaz vai buscar a mãe no hospital, levou um tiro após reagir a roubo da caminhonete que ele conduzia. Essas e outras ocorrências num balão só com Oliveira Júnior. Bem, Divaldo, a noite foi bastante movimentada aqui na capital com duas tentativas de homicídio e uma tentativa de roubo a uma caminhonete. Veja só, a primeira tentativa aconteceu na Rua dos Diamantes, no bairro Bosque da Saúde. Aqui próximo à série do Grupo Gazeta, do outro lado da avenida do CPA, onde fica o hospital São Mateus. O cidadão, a vítima, Rodrigo Geraldo Rossigali, estava chegando ao hospital para resgatar a mãe, que estava internada ali. Quando foi surpreendido por marginais que estavam em uma motocicleta e tentavam assaltá-lo, roubar dele a caminhonete que ele estava dirigindo. Ele, desesperado, deu ré para tentar uma reação e acabou levando um tiro no rosto. E ainda teve condições de dirigir a cerca de 100 metros até o hospital, descer da caminhonete e ser atendido. Os suspeitos desta tentativa de roubo, que virou tentativa de homicídio, não foram localizados pela polícia. Mas veja só o perigo que está a cidade. O cidadão chegando ali num bairro nobre, que é o bairro Bosque da Saúde, para adentrar ao hospital e foi vítima de uma tentativa de roubo. Na rua 30, no Jardim Vitória, Joilson dos Santos Rodrigues, de 33 anos de idade, foi cobrar um cidadão conhecido como Garrinchinha. Ele chegou no local para fazer a cobrança. O tal do Garrincha não gostou da maneira como foi abordado e acabou desferindo um tiro no ombro da vítima, o que se configura também como uma tentativa de homicídio. O tal Garrincha ainda não foi localizado pela polícia. Já na rua Nossa Senhora de Santana, no bairro Goiabeiras, uma ocorrência que chama atenção por quem praticou essa tentativa, essa lesão corporal. A vítima, Flávio Ferreira, está aí de 33 anos de idade, estava estacionando uma caminhonete L200 de cor branca, quando, sem querer, acabou derrubando uma moto. Quando foi fazer a manobra, derrubou a moto que estava estacionada atrás. Ele desceu para ver o que tinha acontecido e foi surpreendido por vários integrantes de um grupo de motociclistas, segundo declarações dadas aqui na Polícia Militar, identificado como Alligators. Alligators, traduzindo do inglês para o português, é crocodilo. E esse grupo de motociclistas partiu para a agressão, chute, socos, pontapés, derrubaram a vítima no chão. Ela saiu correndo, gritando socorro, quando foi socorrido por populares e a polícia foi acionada. Os integrantes desse grupo, Alligators, não foram localizados. E a vítima teve subtraída, durante a confusão, a chave do veículo, a carteira, com vários cartões e crédito, todos os documentos, R$ 150,00, além de um aparelho de telefone celular, que custa cerca de R$ 2.000,00. A polícia agora está tentando localizar esse grupo de motociclistas que teria praticado esta agressão, lesão corporal e também o furto. Com imagens de Wilson Fernandes e Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.